Meus amores, voltei, voltei com mais uma receitinha de peixe, tá bom? Bem facinho, bem gostosa, acompanha a receita, tá bom? Bem meus amores, dando prosseguimento a minha receitinha, eu pensei que eu estava gravando, colocando os ingredientes na forma, mas não estava. Então, peço perdão a vocês, graças a Deus que ainda não coloquei no forno, deu tempo de voltar e conferir, tá bom? Então, aqui vamos conferir. Uma cebola grande picada, em rodelas, eu forrei a forma com bastante azeite e coloquei a cebola. Depois da cebola, eu coloquei as quatro cavalinhas temperadas com sal, alho, manjericão e um pouquinho de coentro picadinho, tá bom? Elas estavam temperadinhas há um pouquinho de tempo. Então, eu coloquei elas aqui e coloquei duas batatas grandes cortadas em rodelas, tá bom meus queridos? Armadinhas aqui e reguei com mais azeite. Você observar, tem bastante azeite na forno, tá bom? Então, agora eu vou colocá-las no forno, tá certo? E daqui a uns 20 minutos, eu vou voltar para colocar o resto, que é os tomates e as azeitonas, para ela terminar de assar e ficar do jeito que eu estou querendo, tá bom? Então, tá certo. Então, até já já. E aqui está, meus amores, o peixe pronto, tá bom? Delicioso. Espero que vocês gostem dessa sugestão. Para comer com arroz, eu vou preparar ali um pratinho para mim com arroz, tá bom? Boto já. Aqui está meu prato. Confesso que está grande, que eu estou com muita fome, viu? E aqui está chovendo demais. Ignore esse barulho, porque é da fuga. Chego para vocês. Até a próxima. Bem, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de mais essa receitinha, tá bom? Quero deixar para vocês a palavra do Senhor que está no livro de Isaías 43. 3, 13, que diz assim, Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar de minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o trabalho do Senhor na tua vida, meu amor. Nem na minha vida, nem na vida daqueles que ele determinou, na vida daqueles que ele escolheu, tá bom? Então, espera no Senhor. Continua fazendo as tuas obras, as tuas orações. E o Senhor tem olhado por vós, tá bom? Aqui na paz do Senhor Jesus. Cheiro de Dona Matuta para você. E até o próximo vídeo.